As maravilhas que eu vi no mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola Já vi um botão de rosa no jardim desabrochando Vi um tanto de beijaflores que o ar passou voando Também vi nossa moeda no Brasil se levantando Um dia da minha rua eu vi o sol e a lua Os dois dos céus se cruzando As maravilhas que eu vi no mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola Eu já vi o Pantanal, o jardim do meu sertão Eu já vi lá em Barretos a grande festa do pão Revoada de Andorias numa tarde de verão Já vi outra maravilha no dia em que vi Brasília Brotando em nosso chão As maravilhas que eu vi no mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi um pinho chorar de um carreiro na viola Já vi o homem na lua Já vi o homem na lua um sonho que aconteceu E o metrô subterrâneo tanto nos favoreceu Vi meu país campeão de todas as vezes que venceu Eu já vi belezas mil rodando este Brasil Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola As maravilhas que eu vi no mundo foram escola Ayrton Senna na pista, no campo Belé na bola Já vi o pinho chorar de um carreiro na viola Eu já vi o